Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje, não tá aqui mostrando o finalzinho da tarde, né Bruna? É! Aí, tá muito bonito hoje, né? Que hoje deu uma pausazinha a chuva, aí tá estiada, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá a tarde, né? Que tá muito bonito aqui, né Bruna? É! Mas antes eu vou mandar uns beijos, né? Que no vídeo me pediram, pra me mandar uns beijos. Aí no vídeo que eu fiz em domingo na casa de mamãe, Eu não tinha pegado o nome do pessoal, né? Aí eu deixei pra mandar no vídeo de hoje, tá certo gente? Aí eu vou mandar. Aí eu vou mandar beijo pra Francilene Castro, de Lagedo. Um beijo Francilene. Vou mandar beijo pra Maria Lúcia Dantas Garcia, do Rio Grande do Norte. Um beijo Maria Lúcia. Um beijo pra Cleide Fernandes. Beijo pra Rayane Félix e sua mãe Cosma. Um beijo Rayane e um beijo pra sua mãe Cosma, tá certo? Elas são de empoeira quebrangulo. Esse foi meus beijos de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês com paz, saúde e muita felicidade. E vai beijo e abraço, né? Pra todos vocês meus inscritos, gente. E quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui no meu canal, curtindo, né? Assistindo meus vídeos, compartilhando, se inscrevendo. Vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos, tá certo gente? Estou muito feliz pessoal, por cada um de vocês que está aqui comigo, tá bom? Agora nós vamos mostrar o finalzinho da tarde, né Bruna? É sim. Pra nós nos entertermos um pouquinho aqui andando nos terreiros, né Bruna? Vamos lá? Ó pessoal, o sol já está se pondo. Aqui ó. Ó gente, que coisa linda, né? O sol se pondo, eu acho lindo. Quando ele vem saindo e quando ele vai se pondo também. Maravilhoso, né pessoal? É muito lindo, né? Aqui na serra as montanhas ficam escuras, né? E onde ele está se pondo, no céu bem clarinho, ó. Muito lindo. Aí eu quis mostrar pra vocês hoje, né? Essa maravilha. Espero que vocês gostem, tá certo pessoal? Aí gente, tá aqui ó. Tá de tardezinha, né? Aí os guiners já estão começando a chegar em casa. Pra poder dormir, ó. Né? Eles já estão por aqui, gente, ó. Pronto já pra ir pra dormida deles, ó. Aí eles começam se chegando. Ali tá as galinhas, ó. Eles começam se chegando. Aí depois vai lá pra dormidinha deles. Ó, gente. Meu galo branco ali, ó. Onde ele tá ali. Tá aqui, mausguiné. Eles estão aqui, ó. Tudo se chegando. Pra ir lá pro pé de manga dormir. Eles dormem, gente. Em cima do pé de manga, ó. Ali em cima. Ó, pessoal. Aqui, ó. Tiquinho de roupa que eu lavei. Ontem. Aqui, ó. Tá tudo ali estendido. E não enxugou. Porque ontem foi de chuva, né? Aí hoje. Não choveu muito. Mas também não foi de sol de tudo, não. Aí está aqui. Amanhã se for de sol, aí... Eu boto eles aqui no arame, ó. Aí no instante eles secam, né? Aí. Eles estão... Já pingaram a água. Aí está mais fácil. Só enxugar agora. Já põe lá ver esse piquinho ontem, gente. Aqui. Os terreiros já estão bom de passar veneno de novo, pessoal. Ó, é. Será que cria mato, gente? Por causa da chuva. Ó. Cria bastante, né? Vou passar veneno. Também está pegando verão. Aí depois que pegar o verão, aí fica melhor de eu... De eu zelar ele, né? Porque aí eu passo veneno e vou limpando com a enxada. Não vou deixando os matos crescer. Porque não vai... Assim, no inverno nasce mais. Porque é só chovendo, né? Aí os matos no instante crescem. Mas no verão... É melhor de ir limpando. Ó. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Finalzinho da tarde. Como é que está? Ó. Tá quase anoitecendo, né? É... Cinco... Cinco e quinze da tarde. Por isso que já está assim. Bruna está ali. Dá um oi, Bruninha. Oi, pessoal. Olha aí, gente Bruna. Né, Bruna? É. Tá a mamãe olhando aqui o finalzinho da tarde, né, Bruna? Uhum. Hoje nós botou um tiquinho a cabeça no lado de fora, não foi, Bruna? Não. Esses dias só chovendo, hein? É. Nós não podíamos sair nem na porta. Eita, meu Deus. É, Revenha. E Olive ali, Bruna, é? É. Onde Olive está? Márcio. Aí, gente, ó. Andar por aqui um pouquinho. Mostrando a vocês aqui, ó. Como está estiadinho hoje. Hoje não está chovendo, ó. Já está quase noitinha, né? É mais de cinco horas da tarde. Aí, eu quis mostrar para vocês, né? Como é que está por aqui, ó. O tempo. Hoje está estiado, né? Aqui, ó. Está estiado. Ali tem um bocadinho de lama, ó. Não sei se dá para vocês verem. Aí, estou andando aqui por o cercado para ver se estiram as pernas no tiquinho, né? Ó. Aí, pessoal. Aqui está tudo verdinho, ó. Aí, eu estou caminhando aqui um pouquinho. Estirar as pernas. E sair um pouquinho dentro de casa. Que é tanta chuva esses dias. Aí, hoje está estiado, né? Aí, quando é no verão, assim, que está estiado, eu gosto de estar andando assim por aqui. No meio do cercado, né? Estirando as pernas um pouquinho. Mas, de sol chovendo, a gente tem como não. Porque por ali é muito lama, né? Por a estrada mesmo. Mas, por aqui, eu gosto. Porque esse lado de cima daqui, do ando todo, cercador. É enxutinho. Aí, eu gosto. Aí, aproveitei, né? E vou fazer esse vídeo para vocês. Para nós conversarmos um pouquinho, né? Aí, gente. Eu quero muito agradecer a vocês, né? A vocês, meus inscritos. Porque vocês estão assistindo meus vídeos, né? Graças a Deus, minha visualização está melhorando. Não é isso? Aí, de pouquinho em pouquinho, a gente chega lá. Tá certo? Com a ajuda de Deus e de vocês. Eu vou chegar, se Deus quiser. Né? Aí, quero agradecer, pessoal. A vocês. Por vocês estarem assistindo meus vídeos. Por vocês estarem curtindo, né? Vocês deixam lá aqueles comentários maravilhosos. Compartilhando. Vocês que estão chegando agora, né? Sejam todos bem-vindos. Fico muito feliz, né? E também, gente. Assim, eu quero agradecer muito a vocês. Os comentários que vocês deixam. Porque os comentários muito lindos. Eu fico tão feliz, pessoal. Com os comentários que vocês deixam lá nos meus vídeos. Porque é um comentário de muita força. Que vocês estão me dando, né? Vocês sempre estão me apoiando. Nos comentários, né? Me dando força. Aí, gente. Isso anima muito a pessoa, né? Às vezes a pessoa está meio triste. Desanimado para baixo, né? Aí, quando eu vou lá. Boto um vídeo. Que eu vejo aqueles comentários que vocês deixam. Aí, me dá força. Para continuar, né? Me dá muita força, muita força. Esses comentários que vocês deixam. Porque vocês comentando. Aí, está me apoiando muito, né? Aqueles comentários. Porque é como se a gente estivesse conversando através dos vídeos. Eu posto o vídeo e vocês comentam. Aí, é que nem eu disse a você. A gente está para baixo. Está um pouquinho triste. Desanimado. Aí, quando eu vou lá. Aqui. Olha os comentários. Aí, me dá muita força, né? Para continuar. E coragem. Está certo? Aí, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Para agradecer a vocês. Os comentários que vocês deixam lá. Está certo? Muito obrigado, pessoal. Vocês não têm noção da alegria que eu fico, né? E da força que vocês me dão. Nesses comentários. Está certo? Eu quero agradecer muito, muito, muito. Do fundo do meu coração. A vocês. Está bom? Aí, estou aqui, gente. Andando. E conversando, né? Mas vocês. Aí, porque hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Andando. Para vocês verem como aqui no sítio é bonito. Quando está anoitecendo, né? Tardezinha, ó. O sol ali, ó. Já se pôndo, né? Vou mostrar a vocês como está ali, ó. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso de Deus, né? O nosso sol. Não é isso? Daqui a pouco já sai a lua, né? Coisa beleza, né? Maravilha de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso, gente? Aí, pessoal. Já dei uma andadazinha por aqui, ó. Está quase anoitecendo. Está vendo? Olha. Como está bonito, né? Está quase anoitecendo já. Ó, mas eu não fui, ó, ó. Tu viesse, foi. Hein? Agora eu vou para casa. E agora eu vou cuidar no café. No café da noite, né? Bruna está ali, ó. Olhando a mãe passear, né, Bruna? É. Olha a Bruna aqui, pessoal. Ó. Né, Bu? É. Aqui. Aí, para quem queria ver Bruna aí, ó. Que estava pedindo nos vídeos, né, Bruna? Era. Olha lá aqui, gente. Que muita gente diz assim. Ai, Bruna, sai mais nos vídeos. Que eu gosto muito de ver Bruna. Quando Bruna sai nos vídeos. Aí, Bruna. Tem outro escrito que diz assim. Eu gosto muito quando Bruna fala nos vídeos. Né, Bruna? Aí, isso, gente. Deixa a gente muito feliz, né? Que nem eu só vocês. Essas palavras de carinho que vocês deixaram aí para a gente. Isso deixa a gente muito feliz, né, Bu? É. A gente fica muito feliz, pessoal. Aí, a gente agradece a todos vocês, né? Pelo carinho, pela atenção que vocês nos dão, né? Assistindo nossos vídeos. Tá certo, gente? Aí, pois é isso, gente. Esse aqui foi meu vídeo, né? Meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, né, Bruna? É sim. Compartilha aí, gente, meu vídeo. Se inscreva quem não for inscrito, tá certo? Tchau. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.